Transformar o mundo em que vivemos em um lugar melhor. A ExposeBran 2023 chega ao último dia de evento e mostra que o setor está engajado com práticas sustentáveis, pensando na mineração do futuro e no futuro da mineração. Quer saber mais? Então vem com a gente. Para nós foi uma satisfação muito grande participarmos aqui. A Vale já opera há 40 anos no Pará e sabemos da importância dessa discussão. Não só do desenvolvimento da mineração no Estado, mas também de como aliar isso à sustentabilidade, à bioeconomia, enfim, todas as novas tendências que nós temos aí nesse tema. Então nós estamos muito felizes de estarmos recebendo o evento aqui e a gente avalia que o evento foi um sucesso. Nós tivemos aí nos primeiros dias painéis mais temáticos do setor, discutindo negócios, estratégias. E nesses últimos dois dias agora nós estamos focando muito mais nessa aproximação com a sociedade e na discussão também de temas ligados à sustentabilidade e às novas tendências. Então é muito importante que esse diálogo aconteça aqui. Nós estamos no bioma amazônico, um bioma extremamente importante, não só para a Vale, porque temos operações aqui, mas para todo o país e para todo o mundo. E nada mais correto do que estarmos discutindo isso aqui nesse momento. Com informações relevantes sobre o desenvolvimento da indústria mineral, como dados sobre produção, faturamento, sustentabilidade, gestão de pessoas e outros, o Ibram, em parceria com a Público e Projetos Editoriais, lançou o Panorama da Mineração no Brasil 2023. Eu entendo que um anuário é uma publicação que permite para a entidade, qualquer lugar do planeta que ela for visitar, ela pode levar um exemplar do anuário. O exemplar aqui vai mostrar o que é a mineração no Brasil, quais são as empresas, a importância da mineração no Brasil. Então, o anuário está em três idiomas, português, inglês e espanhol, justamente para atender a todos os leitores. Para a empresa anunciante, é ótimo, porque com um único investimento e uma única ação, ela deixa a marca em evidência. Para a entidade, está aqui, é um nome branco que vai percorrer o mundo na versão impressa e na versão digital, e está sendo lançado aqui na Expose Ibram, em Belém, que marca uma nova fase da mineração. Então, é muito bacana, quem puder, leia que vai adorar, tá bom? Foram quatro dias intensos de programação com muita troca de informações, networking, aprendizados e discussões importantes e necessárias. A Expose Ibram foi um grande sucesso. O Ibram, com essa iniciativa, que eu parabenizo toda a equipe, o presidente Jugman, eu acho que foi um sucesso total. A gente pode ver as autoridades circulando pelos estandes, conversando com as pessoas, entendendo o que nós estamos fazendo. Mais uma vez, uma referência nacional para a indústria em vários temas importantes. Inovação, tecnologia, meio ambiente, sustentabilidade, entre outros. Não esquecendo também da parte das pessoas, direitos humanos, a parte da diversidade. Eu acho que isso traz um protagonismo muito grande para a indústria da mineração no Pará. E também coloca um reconhecimento, porque hoje a gente pode dizer que a Amazônia está sendo reconhecida. o seu valor com tanto investimento, com tanta atenção e tanta discussão em torno disso aí. Então, como diz o nosso governador, bora trabalhar. Primeiramente, eu gostaria de falar que está sendo um sucesso a Expose Ibram 2023, acima das nossas expectativas, com vários temas relevantes sendo discutidos no nível da mineração brasileira. Nós estamos no melhor palco, que é Belém, que é na Amazônia, justamente discutindo ações da mineração. Então, nós estamos aqui no palco ideal. Encerramos mais uma edição da Expose Ibram e concluímos esse evento com um grande sucesso. Olha, a Expose Ibram aqui foi um grande sucesso. E vamos aos números que atestam a esse sucesso. Nós tivemos aqui mais de 8.500 visitantes, 220 estantes, 150 palestrantes participaram da Conferência Nacional sobre Mineração e tivemos aqui mais de 33 painéis onde foi discutido tudo em termos de tecnologia, em termos de inovação, em termos de sustentabilidade, além de uma mesa de negócios. Para você ter uma ideia, algo como 700 fornecedores daqui da região, do estado do Pará, estiveram aqui procurando, fazendo negócios com empresas mineradoras. Por isso, essa Expose Ibram, a 26ª edição da Expose Ibram, em Belém, no Pará, foi um tremendo sucesso. E eu aproveito para convidar vocês para a próxima Expose Ibram, que vai se realizar em 2024, em Belo Horizonte. Nós queremos repetir isso, fazer melhor, mostrar o melhor da mineração, propiciar a realização de negócios e trazer também muita tecnologia, inovação, festivais gratonômicos, música, cultura, tudo aquilo que fazem da Expose Ibram, a maior feira do setor minerário brasileiro e uma das maiores da América do Sul. Não fique de fora da Expose Ibram 2024. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho